A gente veio do Brasil pra cá e você faz a gente passar vergonha Ela tá mentindo, desde quando eu sei falar chinês Peraí que eu tava descendo break, peraí que eu tava descendo break E agora sim, sejam bem-vindos a mais um Winishow E a gente já chegou aqui em Los Angeles, agora a gente alugou um apartamento aqui Que é bem fofinho né, aliás né E o que que vai acontecer hoje, quer dizer, já aconteceu algumas coisas que foram ontem A gente realmente foi pra uma festa, foi minha primeira house party aqui nos Estados Unidos Primeira festa que eu fui nos Estados Unidos, ele foi, mano, incrível E tinha vários outros youtubers gringos, tinha a galera do Instagram, a galera do Liveme Galera que faz stream, e quem convidou a gente pra essa festa foi o Liveme Aí lembra aquele aplicativo que eu tava fazendo, o Chrisbees E eles convidaram a gente pra poder ir nessa festa, e foi, mano, tipo, muito louco Tô me sentindo sabe aonde? Na American Pie Pô, eu vou zoar todo mundo lá dentro Olha os youtubers gringos ali Já vou até começar a filmar aqui pra mostrar que aqui é brasileiro no bagulho Mano, é engraçado Fala lá, vamos na festa aí, vamos na festa aí do Liveme, vamos aí, vai ter vários youtubers gringos Aí eu falei, ah mano, vou colocar um moletom que eu uso quase pra dormir Uma calça que eu comprei aqui, já era né O povo, a galera bem montada Tirando o tubarão aqui, ó Mas... Ó, vamos explorar essa casa aqui, na moral Não, vamos fazer o tour agora aqui, ó, no meio dos gringos Isso aí, mano, não é o cabelo O que tem aqui? Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, ó, você aí, ó É a mãe do Steve Os youtubers gringos tá olhando o Igor carregando a câmera e eles não sabem que o Igor é meu padrasto e tá fazendo um favor Aí os caras devem estar pensando, mano, o cara veio de outro país com um cara contratado pra filmar ele É, e os caras devem estar pensando, mano, esse youtuber brasileiro deve ter uns 30 milhões de inscritos Mas você tá quase lá, né, Vi? Eu tô quase, falta só o quê? 28 milhões e 200 mil Então, vamos se inscrever nesse canal aí, pelo amor de Deus, hein Vamos chegar lá Eu vou fazer um passe, né O editor, sem brincadeirinha nessa edição aí, hein Sem brincadeirinha nessa edição, hein ALSE BOOT! Ahoe! E aí, give me da booty, I wanna F*** F*** up da booty, I need da booty EEEE EEEE E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí E aí ROOO ROOOOO E agora, olha quem vem aí, hein, campeão mundial em 2003 nos Estados Unidos. Um espetacular duplo mortal na posição esticada. Você vai lavar a louça de casa! Vai lavar a louça! Vai lavar a louça! Vai lavar a louça! Eu sou uma live streamer no Gabriel Estrepo Oficial, eu jogo música, eu pego, danço. Quem disse que não? Fiz amizade com jacaré. Não. Fiz amizade com jacaré. Ó, agora eu vou tirar a prova viva, que tava todo mundo me zoando da última vez que eu vim pros Estados Unidos, que eu fui pra Miami. Todo mundo falando que eu não sabia falar inglês. Mas meu inglês é perfeito. E agora, ó, eu tava conversando com eles, meus novos amigos. Oi, eu sou Fizi! Eu vou perguntar pra eles o que eles acham do meu inglês. Na última vez que eu vim aqui, minha irmã disse que eu não sei falar inglês. Para a prova viva, eu vou perguntar para nós, o que você acha que eu vou falar do meu inglês? Eu acho que é ótimo, eu o perfeito entendo e ele só tem um pouco mais para aprender e é isso. Eu acho que ele vai conseguir um in-and-out, irmão, perfeito. In-and-out. Chupa, vai, o que eu tô falando em inglês? Meu nome é Julio, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Daisy, amizade. Sabe o que é cheers? É líder de torcida. Agora eu sei me virar aqui. Não sabe se virar limpando carta? Sabe se virar pagando água, pagando luz? Eu não sabe o que é isso. Eu não sabe nem o que é PTU. O que é PTU, então? PTU, você não sabe o que é isso. Vivendo e aprendendo. Minha mãe e o Igor, eles vão embora da festa agora. Que pena, né? Que pena! Agora! Oh meu Deus! Não! Não! Não, não vai, minha mãe! Não vai! Então não vai! Não! Não vai! 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 Não! Não precisa se preocupar! Mãe, o Vinícius passou o maior vergonha ontem na festa. Eu fiquei morrendo de vergonha dele. Ele aprontou. Sério. Tá entendendo o que ele fez. O que você fez na festa ontem? Ai, o que ela tá falando aí? É, eu vou contar pra mãe. O que? Vou contar. Vai contar o que? Que você tava dormindo lá no meio da festa. Eu não tava! Não! Vinícius! Que isso? E se eu não tivesse aqui, você tá maluco? Eu tô com sono! Ah, tá com sono! Mas não tava dormindo não! Tava sim! A gente veio do Brasil! Falando de chinês! Falando de chinês aonde? Tá louca! A gente veio do Brasil pra cá! E você faz a gente passar vergonha! Ela tá mentindo! Vergonha! Desde quando eu sei falar chinês? Vergonha! Então, assim... Como que você vai falar chinês? Eu nem sabia que você falava chinês, Vi! Eu não sei! Eu não sei falar chinês! E por que você tava falando chinês? Dormiu no meio da festa? Você tem prova disso? Eu tenho prova aqui, eu tenho prova! Você tem mentira! Tá tudo filmado! Tá tudo gravado! O Brasil tá vendo! Vinícius, como assim? O que foi? Desde quando você sabe falar chinês? Eu falo chinês! Hã? Hã? Gente! Ai, não! Alguém! Tá sentindo! Tá sentindo! Tá sentindo! Meu Deus! Meu Deus! O céu, o mundo tá perdido mesmo! Ele tá rando ao céu! 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 A casa caiu, velho! Vinícius! Vinícius! É sério! Mãe! Eu só falei um pouquinho de chinês! Beverly Hills é fazendo essas coisas! Eu tô falando um pouquinho! Eu tô na China! Conta de um a dez em chinês! Beverly Hills! Johnny! 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 Eu não queria contar pra vocês! Eu não sei como vocês iriam reagir! Onde você aprendeu isso? Poxa, viu? Ele adotado! Eu fiquei emocionado! Vícius! Você fala chinês também! Você fala chinês também! Meu filho! Eu vou sentar um negócio também! Você também? Você também? Johnny! 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 das papas! Não sei como vocês iriam reagir재! Nossa, bronca em chinês! Eu nunca vejo bronca em chinês! Tá escorregando meu, olha só, dá pra dançar o break Como se inscrever aqui em chinês? E eu queria agradecer aqui o pessoal do Live Me por ter levado a gente nessa festa, foi muito louco A gente conheceu até o French Montana Mano, essa parte foi uma da hora né, porque eu vou feliz de ter conhecido ele Então eu queria aqui agradecer o pessoal do Live Me E o Live Me é um aplicativo de Live Me Que você pode streamar, você pode fazer uma live com o mundo inteiro Conhecer pessoas do mundo inteiro Fazer por categorias, sabe? Ah, quero fazer live de dança Ou assistir uma live de dança, conhecer pessoas do mundo inteiro, etc Se você quiser fazer live de game, você pode também Tem a categoria de game, você pode Receber presentes virtuais Dar presente virtual também Então tipo assim, você pode fazer tudo, sabe? Tipo, o maior aplicativo de live do mundo Então, eu tô bem feliz de ter feito parte dessa festa De ter conhecido French Montana De ter feito minha primeira house party aqui nos Estados Unidos Me sentindo a ver campar Então, tamo junto pessoal do Live Me É nóis, mano, vocês tão pesado Vão conhecer Hollywood agora né, vocês vão com a gente conhecer Hollywood A calçada da fama Já que a gente veio aqui pra ir na festa né Vamos aproveitar pra conhecer E aí E aí